FELIZÓLOGO FELIZÓLOGO Por gentileza, se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho Que é muito importante Pra gente crescer E por isso que a gente vai falar de sexo Porque sexo é muito importante que a gente cresça Sexualmente falando Quando um homem fala cresça As pessoas já imaginam que ele vai falar bobagem, besteira Não, eu não vou falar bobagem, besteira Porque a gente trouxe um especialista pra falar nessa parada de sexo E antes de eu apresentá-la Eu acho que eu vou dar a oportunidade pra que essa pessoa Apresente a nossa convidada de hoje Que além de maravilhosa, linda Ela é uma especialista, um excelente profissional Eu vou falar com ele que tá com o cabelo cheio de laquerra Boa tarde, Rocine Fabiola Flores Boa tarde, você que tá nos assistindo Você que tá buscando momentos de intimidade com você mesmo Com seus desejos, suas fantasias, suas loucuras Hoje a gente fala com uma pessoa Que vai fazer com que você se ame Hoje a gente fala com o Flaviane Ele tá cheio de rima, rapaz Flaviane Brandenberg aqui com a gente Tudo bem, Flaviane? Eu também tinha um Flaviane aqui pra rimar com o Brandenberg É, não dá Eu tava esperando você querer rimar com o Brandenberg Se for parado, Flaviane Se for parado, Flaviane O Brandenberg vai ser demais Gente, super feliz Que dupla, hein? Nossa, me deu entrevista Hoje eu tô Você já tinha dado entrevista individualmente Pra mim e pro Fábio, né? Agora, juntos assim, é a primeira vez, né? Eu acho que sim, né, Fábio? É homenagem, né? Praticamente Temos um relacionamento, um trio aqui Um trisal maravilhoso A palavra certa é trisal? É, um trisal e... Trisal é num relacionamento É isso que eu tô perguntando É quando você namora a três Assim, um relacionamento, três pessoas Exatamente, é isso que eu tô perguntando E homenagem é o eventual É brincadeirinha, é festinha Calma, Flavio Eu tô perguntando pra um especialista Se não fosse... Você acha que eu não sou especialista em homenagem? Eu ia perguntar a você Eu trouxe, chamei a Flaviane justamente Porque eu quero perguntar quem conhece o assunto Mas você acha que eu não conheço de homenagem? Eu tô achando que ele conhece bem Esse negócio do trisal Você viu ali, né? É Ele respondeu muito rapidamente E o Adalberto e o João Carlos Nós três Tem um relacionamento E o Adalberto e o João Carlos Hoje em dia tá muito comum Assim, né? De ter um casal Que tenha uma terceira pessoa Terceira Que tanto faz que seja homem ou mulher, mas... Exato Muito comum Inclusive, quando eu estava em São Paulo Uns cinco anos atrás Era mais comum, assim, lá era... As pessoas até te ofereciam, assim, olha Você gostou do meu marido? Você gostou da minha mulher? Olha só Cara, tem essa parada mesmo? É Tem essa parada Vamos fazer isso aqui Vamos botar um vinho nessa conversa? Vamos colocar um vinho Quando você coloca vinho no relacionamento A pimenta a relação, Flaviane? A pimenta porque, assim, o vinho entra pra um lado A moralidade sai pelo outro Exatamente Exatamente Por isso que fala, assim, aquela expressão Não sei o que, de bêbado não tem dono É porque saiu a moral Você deixa o seu corpo mais livre, né? Mais fluir Vou virar o voto do vinho pra cá Porque ele não está patrocinando nada Então, virar aqui pra gente Vamos fazer um brinde Vamos fazer um brinde aqui Uma cerveja dele ali Vamos Um brinde Gente, eu adorei Há uma vida sexual saudável Saudável E como é saudável, né? Falar sobre isso Falemos sobre o poder do vinho Você trabalha muito com as mulheres, né? As mulheres que estão construindo uma liberdade sexual Uma autonomia com o próprio corpo, essa coisa toda Tem algum capítulo dos teus cursos, das tuas palestras Ligadas a essa questão de tomar um vinhozinho, fumar um beck, alguma coisa assim? Tem Sempre tem, assim, né? Independente de você estar sozinho, acompanhado O vinho, ele é sensações, né? Ele tem o prazer quando você sente, o cheiro Quando ele entra na sua boca Quando ele entra em contato com o seu corpo E eu trago isso como um exercício de sensorialidade Então, assim, sentir as sensações Eu acho que o vinho, ele te proporciona isso Aí, além de você passar por essa experiência Eu acho que o vinho, ele te leva pra um lugar muito gostoso, né? Que é você estar leve, sem vergonha E as mulheres, quando você, depois desse tempo Você dá esse dever de casa pra elas Você recebe relatos delas Delas falando sobre o que elas vivenciaram Depois que o vinho tomou conta da alma Nossa, Flaviane Fiquei super corajosa Eu fiz aquelas dinâmicas que você me ensinou A gente fala muita questão, assim Como o prazer, ele precisa ser livre, né? Então, quanto mais amarrada você está, né? O homem e a mulher Menos a gente curte Menos a gente saboreia, né? Do prazer Então, assim, pra você O vinho é a bebida mais adequada Pra um relacionamento a dois, assim? O vinho, ele é uma bebida muito sensual, né? Você tem que estar muito, assim, fazendo parte ali do seu paladar Tá acompanhando Tem gente que fala, não, eu quero ir à cerveja Então, tudo bem, assim Alguns vão ter um efeito, né? Aí já é aquele casal mais escurramado, assim Tipo Fábio, né? Tipo Fábio com outra pessoa É, tipo Fábio Fala isso, fala isso Pra nosso amigo grande Betinho Sartori Forte abraço, irmão Você está querendo que Betinho patrocine Betinho Sartori, que tem a cerveja mais gostosa É esperta É esperta Cerveja capixaba pra hora certa Você tem que fazer um corte disso e mandar pra ele, né? Porque ele não sabe que você está Fazendo propaganda gratuita dele aqui Betinho Sartori Nós te amamos, hein? Eu não Não amo ele não Você Ah, tá Porque ele vai patrocinar Nós te amamos, Betinho É isso mesmo, valeu É verdade Então, o vinho Realmente é uma coisa Acho até que é mais Vamos dizer assim Mais rica, né? Não que a garrafa de vinho seja cara Não pode ser uma garrafa barata Como esse vinho que a gente está bebendo Mas Ele socializa Ele te Faz você se conectar ali com o outro Proporciona uma emoção maior Eu acredito que sim Eu amo um vinho Assim, eu acho que você montar ali Tá no momento Você botar uma mesa Você Você vai conversar, né? Um vinho é a própria preliminar Vamos dizer assim Ele é Uma deliciosa preliminar Porque as pessoas imaginam Que a preliminar Já é o sexo oral O sexo oral já é sexo, né? Ele é sexo Ele já está ali na parte física E a preliminar Para eliminar É tirar o gato do quarto É É, já suga, né? Porque eu acho que O próprio estímulo Ele é muito individual Mas ele é interno E externo O interno O que é que cada um Quais são os gatilhos Que cada um tem Que para se estimular O que é que me dá tesão O que é que me dá vontade Assim, na relação É o papo É um beijo É um abraço É um diálogo É sair É fazer algo Às vezes o bom dia, né? É a mensagem que você manda De manhã cedo Você vai construindo um desejo Exato Então, assim O componente emocional Ele vai dar muita qualidade Na relação em si Então Quanto mais a vontade você está Quanto mais gostoso está a relação Fora da cama Mais explosivo vai ser essa cama Sim E essa é a grande dificuldade Para a cultura Do homem brasileiro Que imagina Que o sexo já começa Ali no Vamos ver Quando na verdade Tem todo um processo Primeiro De construção Dessa intimidade E também De liberdade Com o próprio corpo E com o próprio desejo Porque muitas mulheres Se procuram Porque os homens Acham que eles já nasceram sabendo E a mulher ela se coloca No lugar de aprendiz Ela tem mais disposição De aprender que o homem Esse culto ao pênis Esse culto à penetração Que vem de uma educação Uma cultura Muito dos filmes pornográficos Então Você pode ver Que não tem essa Ele não valoriza A parte de um toque Do beijo Muito pelo contrário É um diálogo De genitais São genitais Se conectando Se relacionando E é um gozo Muito físico De um atrito De corpos E quando a gente fala Que o sexo Ele é muito além disso Porque a gente precisa E a gente deve Usar o corpo inteiro Para a gente namorar Para você sentir prazer E muitas vezes O lugar que você pode Menos sentir prazer Vai ser no genital Mesmo porque ele precisa Estar mais relaxado Vascularizado Ele precisa estar Sabe Conectado com o seu corpo Com a sua cabeça Principalmente nós mulheres Boa parte das mulheres Para ela sentir Um prazer mais gostoso Segura minha mão Flaviana aqui Por favor Você está me sentindo? Sim Não Como assim? Não Eu não concordo Você está sentindo A sua mão Pegada na minha Agora Uma penetração Você sente realmente A pessoa Porque você está Dentro daquela pessoa Eu acho que Quando a gente sente Uma pessoa É através Da mente Quando você consegue Entrar na mente Daquela pessoa Ou quando você Consegue entrar Sexualmente Falando naquela pessoa Então Essa coisa Me dá a mão Que eu vou te sentir Eu não acredito Que seja assim Você percebeu? Você está sentindo A sua mão Não a minha Você não me perdoe Eu sim Para mim foi o golpe Mais baixo Para pegar na mão Da entrevistada Eu achei que Me deu um golpe já Eu já dei beijo Nela Já abracei ali Meu amigo É minha paixão Essa mulher é maravilhosa Então Você não concorda Comigo? Assim Eu te senti também Ainda bom aqui Mas não Olha aí Mas não da forma Que a gente espera Porque a gente sente Muito mais Quando você está Dentro daquela pessoa Quando aquela pessoa Está dentro de você Eu até discordo Quando o homem diz Eu comi Fulano e tal Não Você foi comido Porque Se você for Olhar Fisiologicamente Quando a gente come Quer dizer Abre a boca Entrou a comida na boca Você está comendo Mas a mulher Pode te comer também Então A mulher está te comendo O homem não pode dizer Eu comi Comendo no sentido De penetrar também Sim, também Claro Eu sei disso A Flaviane Lá no espaço dela Ela vende várias peças Para essa prática Inclusive, né? Claro Mas nem precisa O próprio clitóris É que faz o trabalhozinho lá Eu acho que você está Se relacionando Com clitóris Com clitóris Vamos abrir Nesse diálogo Vocês trouxeram Tantas questões Aqui interessantes Eu tive uma experiência Eu vou contar uma intimidade minha aqui Não sei se eu posso A vontade Aqui você pode tudo Diferente do programa da televisão Que você já viu algumas vezes Que a gente tinha um tempo E não podia falar muitas coisas Aqui você pode falar o que você quiser Por isso que a gente vai Essa entrevista vai ser a mais maravilhosa De todas que a gente fez Sabe qual? Sabe qual a melhor coisa de tudo? Ninguém assiste Então o que você falar aqui Vai ficar entre nós cinco Não vai vazar daqui É a nossa vida É essa Pode contar Conta sua intimidade Acho que você tentou me enganar Mas tudo bem Às vezes eu estava num relacionamento E foi muito interessante Assim que A pessoa acho que tinha um pouco Essa educação muito Sabe mesmo Essa forma de se relacionar Muito Aquela coisa direta Sabe Para a penetração Falei Foi indo Ficamos algumas vezes E tal E a gente estava preparando Assim para a gente Umas comidinhas Eu peguei uma comida gelada Na geladeira Que estava na geladeira Coloquei no prato dele Falei agora come Eu aproveitei aquele momento Aí eu falei Mas a comida está fria Eu falei Mas come Mas a comida está fria Eu falei Sente a sensação da comida Aí ele falou Mas eu não gosto de comida fria Eu falei Sim, sim Somos nós Quando você tenta Ter relação E a pessoa ainda Ela não está estimulada O suficiente É esse gosto Que a gente tem Caramba Então É sensacional Metáfora riquíssima É para você Fazer o outro Às vezes perceber Que Quando a gente fala A gente precisa Se aquecer É a gente colocar O corpo e a cabeça Naquela situação E às vezes Esse tempo Ele é muito individual Tem pessoas que vão E se ela vira a chave Com 5 minutos Com 3 Com 10 Com 15 Com 20 Tudo depende Do momento do dia Da circunstância Então assim Eu sei O que meu corpo Ele responde Porque o corpo é meu A sensação é minha Mas quando a gente Faz sexo com o outro A gente não está falando Só da gente A gente está fazendo O corpo do outro É um veículo Para o nosso prazer A gente goza No corpo do outro O outro goza No nosso corpo Então a gente tem Que ter um equilíbrio Também Desse tempo Às vezes a mulher Ela é 5 minutos O cara é 30 E aí O que a gente faz com isso Só porque eu sou 5 Eu não quero nem saber Do prazer do outro Mesmo porque Isso me remete A um lugar Que será que Esse egoísmo Ele só acontece na cama Uma pessoa que não se preocupa Com o prazer do outro Não vai se preocupar Com o seu prazer Em várias outras circunstâncias Da vida Eu acho que o sexo Ele fala muito da gente Não Eu acho que o sexo Na realidade É a finalidade Para ser feliz Quando você diz assim Ah eu quero ser feliz A primeira coisa Que você tem que pensar É se o seu sexo é bom Mas aí Tem uma vírgula Se ter prazer no sexo É bom Porque se você não tem Prazer no sexo Naturalmente Você não é uma pessoa feliz Tem uma vírgula aí Porque existem pessoas Assexuadas Sim Elas não Assim A vida delas Elas abstraíram A ideia de sexo E elas são felizes Mas pra isso Fábio Pra isso Existe tratamento Existe pessoas especializadas Como a Flaviane Sexólogas Médicos Especialistas Mas elas não querem ter sexo Não Mas aí Elas não querem ter sexo Quando a gente Você sabe LGBTQIA Mais Esse A É de assexuados Pessoas que o padrão De sexualidade delas É não ter sexo O sexo pra elas Não é um elemento presente E elas tocam uma vida Com prazer Com alegria Com diversidade Não são alegres Naturalmente não são felizes Não podem ser O sexo é O sexo é Pra gente Mas nem sempre são Pra gente que tem Essa característica De ação sexual E tal O sexo é um componente Que dá muito prazer pra gente Que faz o dia ficar melhor Que faz a gente desejar Que faz a gente Se sentir desejado Que faz a gente Ficar nessa coisa toda Pra gente funciona bem Mas vai ter um público Ali Não Que até É ruim E geralmente Às vezes a pessoa Que é assexuada Ela casa Namora com pessoas Às vezes ela nem sabe Que é assexuada E ela namora com uma pessoa Que às vezes quer E a hora do sexo É um momento de maior Desconforto pra ela Muito legal isso O problema deve ter muito cliente Muito legal Assim A gente tem nível de pesquisa Que em torno de 3% Dos brasileiros 3% 3% Já se reconhece Como assexuais Então O assexuado Ele já é uma orientação sexual A gente já está falando Que nós temos mais de 60 Reconhecidos Pela Organização Mundial da Saúde Então O que A pessoa Ela se inscreve Até nessas associações E ela vai se relacionar Geralmente com pessoas Que também se reconhecem Dessa forma Tudo certo A questão é o seguinte Aquele prazer Que às vezes a gente sente No sexo Ela vai sentir no esporte Ela vai sentir na comida Ela vai sentir no trabalho Sim Assim Está tudo certo Desde que não gere sofrimento Para você e nem para o outro A questão é Quando eu já reconheço Que o sexo Para mim Ele não é um lugar saudável Mas eu entro num relacionamento Que a pessoa Ela é sexual E eu começo A querer A negar Não ter relação Eu evito E eu começo a levar E gerar vários transtornos Para o relacionamento Isso é muito comum Que é o que eu mais vejo Também dentro do consultório Mas Existe tratamento Para isso Para pessoas Que chegam a esse ponto Aí de Ela se reconhece Assim Como O seguinte Desde sempre Eu não sinto prazer Na relação sexual Ela só é reconhecida Desfuncional Se gerar sofrimento Se para o indivíduo Isso não gera sofrimento Está tudo certo A gente não pode Colocar isso Num lugar disfuncional É desde que Ele se reconheça como O sexo em grupo Assim Depois de três pessoas Quatro pessoas É Para o homem É super prazeroso Porque o homem É aquela coisa Que se acha Eu sou o cara Que tal E não sei o que Para a mulher Também é Tem muitas mulheres Adeptas Ao sexo grupal Vários arranjos Familiares Que às vezes De relacionamento Às vezes Ela se relaciona A heterossexual Mas ela tem Se relaciona Com a mulher Que ela se relaciona Com alguém Que é gay Então é assim Hoje em dia Você pode ver Que a coisa Ela não é muito linear Mas não Ela foge Assim Está fugindo Bastante Aquela Aquela Forma Que nós Reconhecíamos Antes Sabe Dessa forma A mulher Você vai estar Só com o homem Ou com outra mulher Enfim Entretanto Eu vejo Muitas mulheres Adeptas Ao sexo Aberto Ao grupal Ao relacionamento Que não tem Nenhum nome Não se dá nome Então vamos fazer Enquanto que a gente Está fazendo sexo Vamos botar mais uma Pessoa Nesse grupo Para a gente poder Apimentar a relação Vamos Vamos falar Vamos chamar a Monique Vem para cá Monique Ela hoje veio toda sexo Com as pernas de fora Estava sentindo Que algo ia acontecer Nós viemos falar de sexo Mas eu quero ver Se vai dar para fazer Depois Porque só falar Tem como Você viu Já chega logo Mas você fala Fazer entre gente Ou você fazer Você está falando Caramba É Sacanagem Precisa responder É sacanagem A gente ia dar uma vantagem Grande Se a gente conseguisse Fazer alguma coisa Aqui nesse grupo Eu acho que eu conseguiria Fazer uma coisa Que eu nunca consegui Que é frustrar Duas mulheres Geralmente eu frustro Uma de cada vez Agora eu vou conseguir Frustrar duas Ao mesmo tempo Você sabe o que é Que uma mulher Pode dizer Para o marido Que ela pode gerar Tristeza e alegria Ao mesmo tempo Ou alegria e tristeza Ao mesmo tempo Não Qual Você sabe? Não Fiquei curiosa Eu quero usar isso A mulher pode Falar uma coisa Para o namorado Para o marido Que ela pode Gerar alegria E tristeza Ao mesmo tempo Ela pode Chegar para o marido E dizer assim Meu amor O seu pau É o maior Entre os seus amigos Que sacanagem As pessoas aqui Do condomínio Você já passou Por essa felicidade E tristeza Ao mesmo tempo Não Nunca passei Se essa é a sua Pessoal Não Um papo Lá na gazeta Mas Vamos então Introduzir A Monique Na conversa Monique Você Eu chamei Você Estava toda animadinha Ali assistindo Ah Bem animada Quem não gosta De falar sobre sexo Vamos lá Então Vamos aí Nós não Não fomos criadas Para isso Mas Falamos Como que você Se reconhece Sexualmente Assim Se você fosse Falar da sua orientação Se eu fosse Falar É Não Se eu fosse Falar não Você vai Falar Então Qual a sua Orientação Desorientada Eu acho Que você Respondeu Fábio Nesse pouco Tempo De convívio Entendeu Estou me descobrindo Sexualmente Sim E você achava Que era o que Antes Eu tinha certeza Que era o que Ainda tenho Sou hétero Então Você tinha E hoje em dia Você duvida Para que possibilidades Não tenho dúvida Tenho certeza Então você Mulher é uma coisa Que não passa No teu radar A última A última conversa Eu estou hétero Não significa Que daqui a 10 anos Eu possa me descobrir Gay Ou bi Sim Eu estou hétero Nós fomos criadas Para ser hétero Sim A cultura É Exatamente Porque fomos criadas Que era errado Antigamente Hoje nós aceitamos Começamos a aceitar E hoje nós respeitamos De repente você se descobre Que gosta de mulher E qual o problema De você ser alacenado Mas você é uma mulher Que admira a beleza De outras mulheres Sim Eu consigo elogiar Sente desejo? Nunca sentiu assim Nossa Essa aí eu pá Não Você por exemplo Você fez cabelo Pintado aí Descobre bichinha Que gosta de homem E aí Cara Eu acho assim Mas você me cantando Olha que negócio massa Que seria Depois desses anos todos De relação Você chegasse para mim Só assim Eu 15 15 anos 15 anos Que eu te conheço Se eu não cantei até hoje Porque você está muito mal Do horizonte Do meu desejo Mas assim O que a Monique Traz é um elemento Interessante Flaviane Que Existe essa coisa Da hétero Normatividade Ou seja As pessoas Tentam conduzir A ideia De que o normal É sério Só que Para essas gerações Mais jovens E eu digo assim Até pré-adolescentes Essa fronteira Da sexualidade Ela é infinitamente Mais fluida Do que foi Na minha geração Na geração do Rocine E é um fenômeno Cada vez mais Eu imagino Chega cada vez mais Frequente ao teu consultório Muito Assim A sexualidade Ela não é estática Ela é dinâmica Então aquela questão É que eu nasci Eu tive esse aprendizado Que eu vou levar ele Para a vida Mesmo porque O sexo Ele é experiência Prazer A gente pode sentir De qualquer forma Se eu posso ser estimulada Com o homem Pode ser estimulada Com a mulher Se eu me permitir Eu vou sentir prazer Se eu quero dividir Minha vida Nesse momento Nessa fase da vida Que seja com homem Que seja com mulher Eu acho que tudo vai da fase Vai do momento Sabe Mas assim As pessoas Elas estão mais abertas Assim Até a experimentar Esse novo E esse novo Parece que está sendo Muito interessante Para várias pessoas E os jovens É isso que você traz Essa semana Esse final de semana Eu ouvi uma frase Assim Lá na minha escola A gente tem um grupo Dos meios bissexuais Meios bissexuais Meios bissexuais Eu falei Que interessante Meios bis É porque a gente Não é isso Nem aquilo Nem aquilo Nem aquilo E era um papo De adolescentes Então percebe Mas eram homens Ou mulheres Era um menino Um rapazinho Falando isso comigo Então percebe-se Que isso já é dialogado Entre eles Eles já estão Já tem até um conceito De broderagem Você vai falar Na broderagem Ainda não Broderagem O cara participa Ele está sabendo Então adolescente O João riu ali Se ele riu É porque ele faz broderagem A broderagem é o seguinte São os caras Que se reconhecem Com vontade De fazer coisas Com outros caras Mas tipo assim Não Sou gay não Eu sou batomazinha Para o cara lá Não sei o que Não pode Ter Afeto 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 E uma coisa mais assim Vamos brincar aqui Deixa eu pegar aí E tal Não sei o que Nesse nível De repente Isso é a broderagem Broderagem Eu não conhecia Você tem algum amigo Que participa Eu não tinha Mas eu tenho ali Nós temos Mas eu acho Isso muito interessante Porque Você tem duas características Uma é que Você é de uma geração Anterior E outra do Nordeste No Nordeste Você sabe Como processar por isso Você me chamou de velho E me chamou de Paraíba Não Me fala No Nordeste No Nordeste A questão da homossexualidade É retratada com muito mais Restrição Cara Eu vejo hoje Esses preconceitos Que existem E como eu Como o Fábio falou Eu sou de uma cidade Do interior do Nordeste Eu vi muitos amigos Mais velhos Do que eu Uma geração Anterior Anterior a minha Que foram expulsos De casa Porque eram homossexuais Expulsos de casa Assim Leia-se Pegar um pau de arara E ir para São Paulo Sair do Picuí Da Paraíba E ir para São Paulo Porque a família Não queria um fresco Chamava fresco Não era nem homossexual Um fresco Lá na casa deles Então Isso é Isso foi corriqueiro Assim Durante alguns anos E o humor Ajudou a fazer isso Virar Meio que regra Porque o homossexual Sempre foi alvo de piada E de ridicularização Sim Tem uma história Que é de Acho que é de 2000 e pouco 2005 mais ou menos De um humorista Que até faleceu Que era amigo do Rocine Chamado Espanta Olha a piada que o cara Contava no show Tem isso em vídeo No Youtube Só vou reproduzir Para a gente ver Como que era A questão do preconceito E era normalizado Ele chegava e falava o seguinte O que que é pior Fumar cigarro Ou dá a bunda Era a piada dele Nesses tempos Fumar cigarro Ou dá a bunda O cara Fala assim O pior É você dar a bunda Por quê? Porque quem fuma cigarro Mancha só o pulmão Quem dá a bunda Mancha o nome da família inteira É verdade Essa piada ele contava Em 2005 No show E todo mundo ria E achava absolutamente normal Sabe Então o humor Foi um elemento também De De preconceito De E sobretudo No Nordeste O lance do Do viadinho Da bichinha Era um negócio Que era muito recorrente Aqui no Sudeste Também tinha Costinha fazia isso Sim E como isso Remete A questão da saúde mental A gente Tem uma sociedade Que ela é organizada De uma forma Que tem padrões Que ela aceita Aquilo assim A questão da sexualidade A sua orientação sexual O comportamento do homem O comportamento da mulher Então quando eu não faço parte Desses Que tem esses comportamentos Que são aceitos Eu vou ser excluído Eu vou ser excluído Eu vou passar por discriminação Exclusão E isso gera o que? Suicídios Isso gera Baixa autoestima Transtornos Vários Então as pessoas Hoje O fato de Você levantar Um assunto Como esse É você levar As pessoas A refletirem Então assim Eu posso ser O que eu quiser Que isso não vai Me diminuir Como pessoa Agora Quando uma pessoa Ela joga Esses preconceitos Ela fala dela Da educação Que ela teve A forma como ela aprendeu A lidar com a sexualidade Dela e dos outros E o espírito do tempo Em que aquelas pessoas Estavam vivendo Que lá Ninguém falava Hoje em dia Se o cara fizer Uma coisa dessa Acabou a vida dele Acabou a vida dele Não cabe Uma dúvida Você trabalha com sexualidade Eu conheço A gente deve ter uns 10 anos Já E você frequenta Nos nossos programas Dá entrevistas Essa coisa toda Você acabou se tornando Uma referência No campo da sexualidade Dentro do Espírito Santo Suas redes sociais Retratam isso Às vezes de uma maneira Até provocativa e tal Eu quero saber Falar sobre sexo E fazer provocações Sobre temas sexuais Em redes sociais Te atrai muito assédio? As pessoas Te assediam muito Nas redes sociais? Sim, atrai Eu não tenho problema No consultório As pessoas assim Nossa Você deve ter problema Deve te encantar Isso não Então assim Porque quem chega ali No consultório Ele já chega com uma demanda Ele já chega com um sofrimento Então assim Já está passando Com a separação É o pênis que não funciona É a dor Durante a relação sexual Então já chega ali Com uma bagagem pesada E tem tua postura também Você queria te interromper Já te interromper Eu fico só imaginando Um cara que não levanta Com a mulher dele Vai fazer uma consultoria Com a Flaviane E aí chega lá Olha pra essa mulher bonita E diz Doutor Eu não levanto Mas A senhora não quer testar Não Sabe o que eles falam? De onde aconteceu isso não? Assim Eles ficam Eu já sinto Você vai tendo uma noção Já um pouco De alguns repertórios De comportamento Eles dão uma volta Inventam uma história Fala outra Se até ele chegar Naquele ponto Que ele quer Que é aquele ponto Do sofrimento Vê assim Olha aqui Nós podemos falar Sobre isso 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 Aí eu já vou levantando Algumas situações Ah é isso aí Que eu quero falar Então você já vai Tendo essas estratégias No atendimento Justamente pra você Dar abertura Pra pessoa Entender o seguinte Várias pessoas Passam por isso Inclusive você Mas a gente está Aqui pra isso Então eu tento Levar o máximo possível Olha Assim como a gente Se a gente está Com dor de dente Nós vamos dentista Eu estou com um problema De coração Vou buscar um médico Na área coronária Aqui nós vamos falar Subsexualidade Vamos falar pênis Que não funciona Disfunção erétil Ejaculação precoce Dispaurenia Vaginista Então você já joga Tudo aquilo na mesa A pessoa saber É eu faço parte Desse Bom o que chega Na rede social Pra você Fotos? Aí chega um Você é casada Você é solteira Você tem namorado Tipo Me fala um preço Que você quer Pra você sair comigo Isso eu já ouvi tanto É E quando? Subiu perecer Dinheiro Mas foto Você recebe? Não recebe? Recebo Mas eu bloqueio na hora Sim Se me mandar bloqueio Na hora Sem olhar nome Então assim Mas teve alguma cantada Que foi engraçada? Algum Alguma cantada Engraçada Assim né Ah sempre tem Assim Eu não lembro De detalhe Mas sempre tem uns Que lá Sei lá Tem uns que me botam nome Ai você é minha Cleópatia Você é minha deusa Não sei do que Eu não posso começar um dia Sem assim As pessoas criam Uma certa fantasia Em torno né Do trabalho E sabe que assim A gente tem tantas questões Cara o sexo é uma viagem É uma fantasia Até hoje De vez em quando Eu passo lá na frente E vejo aquele cina erótico Lá no centro de Vitória Funciona cara Funciona né Funciona o cina Não precisa Tem vídeo Todo dia nos grupos Aqui Os caras mandam Mas aí tem um negócio O que que acontece ali dentro É só ver um filme Eu sei lá Eu nunca fui O cara O cara Ou a menina Sei lá Não sei o que Senta um do lado do outro E começa a fazer coisa lá dentro Ele não existe pra ver filme Existe pras pessoas Se encontrarem Numa situação erótica A gente é uma situação de motel Mas em conta Não E garotas Garotas de programa Em vez de ficar rodando a bolsinha na rua Elas ficam ali dentro O cara entrou sozinho Chega do lado Quer 100 reais O cara já tá ali Pô É mais fácil do que catar a gente No meio da rua Fábio É isso Para pra pensar Aquela situação Da pessoa querer fazer no cinema E não pode ser preso Vai lá Já tá resolvido O problema daquele cara Que tem aquele desejo É pra isso O filme é o de menos Você fala de prazer com o sexo A gente foge assim O sexo assim No roteiro Naquele protocolo Ele pede abraço Ah, porque caiu na mão É porque não tá mais bom É porque já não é mais gostoso Por quê? Porque você já sabe O que vai ali acontecer A forma Acho que o sexo pode ver Que quanto mais Ele foge um pouquinho O protocolo Mais gostoso ele é Então o ser humano Gasta um pouco Eu quero fazer umas perguntas Justamente aí Primeiro que ela não respondeu Se ela é casada Mas tudo bem Eu respondi que não Casada, não Relacionamento, sim Aberto, né? Ih, já não vai ter mais nada Depois do programa Acho que o último casamento Foi com italianos Se eu não me engano, né? Acho que as pessoas Não é como é com isso? Não, as pessoas procuram ela Mandam mensagem Porque acho que vai sair com ela Vai fazer um curso também Intensivão E depois acho que Qualquer mulher que eu pegar depois Vai ficar enlouquecida Que ela vai fazer A cobra, a pirueta Antes de você perguntar O homem italiano é melhor Do que o homem brasileiro? É, tem muitas Muitas qualidades Assim, eu gostei muito Com relacionamento Depende do homem, né? Berlusconi, por exemplo É um puta mau caráter É É Em relação ao sexo Ah, a sexo? Ela deixou ele bom Você pode ter certeza Que ele não era Ela deixou ele bom É, foi bom Foi uma experiência legal Assim Os caras devem chegar Muito pé atrás contigo, né? Eu acho que o brasileiro Você acha que o seu ex-marido Ele devia ter pagado Uma Você melhorou ele Como o Munique falou Acho que ele devia ter pagado As consultas Para O melhor desempenho dele Mas por outro lado Ela usou ele como laboratório Tinha que pagar estágio O menino foi estágio diário É Vou contar uma outra intimidade Assim, né? Mais um copo de vinho Vai? Mais um O vinho vai entrando Vai saindo Eu prefiro Por favor, sirva ela Foi uma experiência muito Assim, que eu sempre trago isso Também para a experiência do consultor Uma vez ele falou Ele falou bem assim comigo Ah, o que você quer de presente? Eu quero que você faça Uma massagem tântrica Que você vai lá Faz um curso Para você aprender E tal E ele foi E assim Ele no início Ele teve um efeito Muito ruim Muito negativo Ah, ele fazia em você a massagem É, ele foi fazer um curso Para aprender a fazer em você Aquilo mexeu muito Com o psicológico dele Sabe? Então, às vezes Nem sempre o meu desejo Que é o desejo do outro A gente tem que perceber Se a gente está um pouco alinhado Com o pensamento O propósito do outro Se os dois estão na mesma Sintonia ali E foi algo assim Que eu achei que ia ser super legal E isso me deu um trabalhão Durante um bom tempo Porque ele começou a Do tipo Ah, então se você gosta assim É porque eu não sou o suficiente Por que as eu disse Ele começou a abrir um monte de problemas Que não tinham Eu só queria mesmo Que ele tivesse outras Outra visão sobre E mais repertório Também Mas eu não quero assim Não é trazer um foco para ele Mas eu quero dizer Se no geral Como relacionamento Às vezes o que a gente quer É fantasia Desejos Nem sempre é do outro Às vezes o outro não dá conta Sabe? Você Você na Quando você fala Lá do teu consultório Dessas mulheres que te buscam Qual é o desejo Que as mulheres O desejo oculto Que essas mulheres Mais guardam dentro delas E que elas buscam Na tua análise Na tua terapia Coragem Para externar esse desejo Para viver essa experiência Qual é a A mais recorrente? O que é mais comum Elas vão lá Para aprender A sentir prazer A ter um orgasmo Isso é o mais comum É o mais comum O que seria o básico Assim Eu quero só Aprender a gozar No meu relacionamento Eu quero saber Que de fato É ter um orgasmo Me chama muita atenção Assim como tem Muitas pessoas São infelizes Na sua vida sexual E elas não conseguem Falar Não tem oportunidade Às vezes não tem espaço Dentro do relacionamento Às vezes o outro Não tem capacidade emocional Ou psicológica Para lidar com isso Eu tenho tantos casais Estão cinco anos casados E tem dois já Que não fazem sexo Eu tenho tantos casais Que estão mais de seis meses Oito meses Um ano Não tem relação sexo Não estão separados Não te contaram Eu tenho um grande amigo Que separou agora Da mulher há pouco tempo Um cara bem mais jovem Do que eu Eu tenho 55 Ele tem 35 40 anos Sei lá Mais ou menos isso Mas você não vê Não, não vou dizer Ele é conhecido Inclusive E ele se separou da mulher E ele falou Assim A gente transava Duas vezes por ano Cara, eu digo Você está de brincadeira Eu estou uma mulher nova Não Duas vezes por ano Eu digo Cara, não pode Não, não é duas vezes por ano Não, ele aumentou Assim Ele dorme todo dia Na mesma cama Duas vezes por ano Não, ele dorme todo dia Com a mulher Dormiu todo dia Com a mulher E só transava Duas vezes por ano Eu digo Meu irmão Se eu só fizer Se eu fizer duas vezes por semana Eu separo da minha mulher Eu não aguento Tem que ser mais de duas semanas Eu não aguento Mas aí está o negócio Mas aí está o negócio Vocês estão rindo de que? São dois vagabundos aí Nem todo mundo vai jogar Todas as expectativas Porque vocês são dois É o cara novo ali Doi O cinegrafista O Evan E o nosso editor ali O João São bem mais jovens Do que a gente Fábio Estão rindo Porque não fazem Eles estão precisando De fazer uma consultoria Com o Flavio Eles fazem entre eles Mas vamos pegar esse exemplo Você falou Se eu não fizer duas vezes por semana Eu me separo E se a mulher tiver uma doença Ela não puder mais fazer sexo? Já aconteceu Acontece A mulher às vezes Tem essas necessidades E aí você tem que abrir mão E dizer Não Tudo bem Por isso que eu falo assim O sexo É um lance Que é muito gostoso É muito importante Tem todo um peso Na nossa cultura Mas não é o centro do mundo É bom Mas ele não é o todo Se a gente colocar Toda a expectativa Da nossa vida Em cima do sexo Se acontecer alguma coisa Com a gente A gente se mata É uma questão Que eu vejo assim Olha que interessante Vou pegar um caso aqui Ok Mas Como que é o sexo Ir com você? Você com você? Não Mas Eu não vou fazer isso Dentro do meu relacionamento Já que eu tenho um outro Então a gente transfere Toda uma responsabilidade Para o outro Para nos fazer felizes E nos fazer gozar Então assim O corpo ele é seu O prazer ele é seu Antes do outro Ele tem que ser presente Com você Agora Muitas pessoas Que a gente traz Dentro de uma orientação sexual Que é o demissexual Que para ele ter prazer sexual Ele precisa estar Muito bem alinhado Afetivamente O relacionamento Fora da cama Para a cama acontecer Então às vezes Como assim A gente tem tantos altos E baixos do relacionamento Muitos casais E é filho É problema no trabalho É problema com cachorro É problema São tantas questões Que às vezes É difícil você estar Naquela sintonia Ali 100% No relacionamento Então o outro busca Aquela sintonia Para poder ter um relacionamento Aí às vezes Isso vai ficar Um ano Dois Esse aspecto Você falou De se relacionar Bem consigo mesmo Sexualmente Mas para muitas mulheres E homens Existe um ciúme Em relação A prática De sexo solitário Por uma das partes Lidam mal Até algumas Algumas mulheres E homens Lidam isso Como uma traição Um tipo de traição Lidam muito Porque nós aprendemos isso Aqui que nós ouvimos Eu não sei Se você já ouviu Nós somos educadas Para isso Nós mulheres Somos educadas Para isso Vocês homens Não Por exemplo Quem falou de sexo Com vocês Dentro da casa De vocês A primeira vez Eu sei Não que eu conheci O pai de Rossini Mas eu sei Que ele ficou feliz Quando o Rossini Saiu usando As ferramentas dele Entendeu Mas assim Porque meu pai Achava que era fresco Ele achava que era fresco Não mas isso É um troféu É um orgulho Para qualquer pai Você sabe da história Que meu pai descobriu Que eu peguei uma gonorré Sim Com 13 anos de idade Eu peguei uma gonorré Com 13 anos de idade E aí eu não queria dizer A meu pai O fato Fiquei até rir Dessa história Porque eu contava Numa palestra Ele contava isso Para criança de 12 anos Não vai te lascar 12 anos não 15 anos Eu tive 15 Segundo grau Criança de segundo grau E aí Eu falava justamente isso Eu disse Cara Com 13 anos Eu tive minha primeira Relação sexual Levada por 3 amigos Nós 4 Fomos na mesma mulher Porque não tinha dinheiro Para ir Mulher diferente Naquela época Não existia As meninas Não transavam Você tinha que ir No puteiro mesmo E cara Eu fui Em 13 anos Meus amigos Eram mais velhos Do que eu E me levaram E eu tive essa experiência E eu fui Contrair a doença Talvez os meus anticorpos Eram mais sensíveis A tal da doença E aí Eu peguei aquilo E aí Meu amigo mais velho Não Vamos na farmácia Compra Tretex E eu tomei aquele remédio Nada E tal E aquele negócio Não conseguia mais urinar E aí Eu fui contar Para minha mãe Porque eu tinha medo De contar para o meu pai Para que eu vou contar Para o meu pai Vai dar uma surra em mim Eu tinha 13 anos de idade E aí minha mãe Diz Eu vou contar para o seu pai Eu digo Não se a senhora contar Ele vai bater em mim Não Eu vou contar para ele Aí ele chega meu pai Eu digo Eu já estava esperando a surra Olha a reação do meu pai Olhou para mim Meu filho Venha cá Meu pai era bronco Daquele ignorante Eu digo Fala pai Você está com Conorré? Eu digo Acho que estou pai Ô meu filho Que maravilha Venha cá Me dê um abraço Eu te amo Me dê um abraço E disse que me amava Ele nunca tinha falado isso Na minha vida Ele nunca tinha falado isso Foi a primeira vez Que eu ouvi meu pai falar isso Ele pode ter falado Quando eu era bebê Eu não lembro Então cara Aquilo foi um momento especial Eu vou pegar um negócio Desse toda semana Já que é bom assim Aí ele me levou no médico O médico passou o remédio Dois dias depois Eu já me senti melhor Eu voltei para a escola Quando eu chego na escola Quando eu chego na escola Eu chegava perto dos meus amigos Todo mundo corria de perto de mim Aí eu fui desse amigo mais velho Por que está todo mundo correndo de mim? Ah porque tem um negócio Que diz que se chegar perto de você Se você sentar numa cadeira E a pessoa sentar Vai pegar numa senta A doença Eu digo Ah é Ele disse Eu digo Tá bom Foi no intervalo da escola Eu sentei em todas as carteiras Todas as salas Não teve mais aula Foi todo mundo embora E eu fui suspeço Olha isso O que é a desinformação E onde que era o lugar Que deveria ser para educar Para falar de sexualidade Exatamente Mas isso aí foi há 90 anos atrás É, ao respeito A professora naquela época Não tinha Nem a professora tinha informação Sobre isso Não tinha aula de vida sexual na escola Inclusive hoje ainda não tem Ainda não tem O que acontece Lá antigamente Os homens Os meninos Eram trabalhados Dar beijinho Quem é sua namoradinha na escola Os pais já perguntavam para o menino Quem é sua namoradinha na escola Mas nunca perguntavam para a menina Quem era namoradinha Igual o menino Perde a virgindade Ok Mas a mulher nunca chegava Ia chegar para casa e contar Que menina que chegou Da primeira vez E contou para a mãe Então assim Eu vivia assim Então Você ser gay Aquilo ali Pelo amor de Deus Você nem podia ser amigo De quem era gay Hoje em dia não Hoje o pai A preocupação Que não é a mesma do pai De antigamente Não é nem da criança Chegar Adolescente Independente da idade Chegar em casa e contar Que é gay Hoje é ele viver infeliz Frustrado Por não poder contar Para o pai Que é gay E o pai não conseguir Ter essa abertura Porque a internet está aí Então ele faz o que? Joga nos ares Pelas entrelinhas Na internet Enfim Para sugerir Aí hoje virou a frase Não O pai conhece O filho que tem Não O pai sabe Não tem como não saber Mas o que acontece Nós Aqui Acho eu que somos Todos héteros Enfim A pessoa pode casar Duas, três, quatro Dez vezes E pode ser Gay E estar frustrado Porque lá atrás Na criação dela Ela não tinha essa liberdade De falar Agora qual a importância Que você acha Do pré-adolescente Estar se descobrindo Porque Hoje você vê as meninas Sendo mãe Se descobrindo sexo Mais cedo Sendo mãe com 13 anos E que com 20 Com 25 Ela é gay Então assim Foi uma curiosidade O sexo Na vida dela Qual a importância No seu ponto de vista Dos pais Mesmo Procurar um médico Plano de saúde Uma orientação Já que ele não tem coragem E também não tem sabedoria Para ministrar esse assunto Dentro de casa Porque ele vai dormir Com o filho dele Vai acordar com o filho dele Tomar café com o filho dele E lembrar que ontem Teve aquela conversa com ele Qual o seu ponto de vista De ter que levar Esse pré-adolescente Para se consultar A orientação Ela é proteção Quando eu consigo Enxergar a orientação Eu conseguir estabelecer Um diálogo de confiança Com a minha família Isso eu vou prevenir Vários problemas futuros Até Pela gestação não planejada A partir do momento Que eu não tenho conhecimento Ok, bem, mago, não rei Mas poderia ter vindo um filho Poderia ter gerado Vários outros prejuízos Ao longo da vida Por exemplo Então Tem a questão Na família é importante A religião Eu acho que ela também É um lugar Que deveria educar Mas muitos Levam ainda o sexo Como algo errado Como algo ainda Que é pecado Você não deve fazer isso Isso não é feito Não é olhado com bons olhos Perante a divindade Eu indiscuto Na sua história pessoal A igreja tem um peso Tem Eu falo que a palavra do homem Quem confronta nós É a palavra de Deus Não a palavra do homem Que está servindo ele não Ele pode ser utilizado Mas o homem Perante a religião Ele confronta O indivíduo A sua sexualidade Porque Ele não está ali Para acolher Ele está ali Para confrontar Mas aí quem confronta A gente é Deus É a palavra de Deus Você abre a Bíblia Em qualquer momento Lá você vai ler Então assim Essas pessoas Não estão sendo acolhidas Você pensa? Sim E não é só Também no âmbito Da religião Acho que A sociedade Ela é machista Ela é preconceituosa Ela é xenofóbica Ela tem tudo isso Então aquilo Quando você Não está dentro Daquilo que deveria ser Do homem Do papel do homem Da mulher Eu vou te excluir E isso vai gerar Sérias consequências Tanto que a gente pegar 2019 Na Serra Foi um dos municípios Que mais teve morte De adolescentes Um processo de parto Que nem o corpo dela Estava preparado Para passar Para uma experiência Como aquela O número Foi recorde De adolescentes Que morreram Em 2019 A gente está falando Aqui do lado da gente Mas é onde se fala Sobre isso Isso não chega à luz Às vezes da sociedade Para a gente perceber O seguinte Falta de informação Eu fui dar uma palestra Numa escola Na Serra Aqui em Cariacica Ali atrás Do pavilhão de Carapina Uns bairros Que tem ali para dentro E foi muito interessante Foi 117 adolescentes E eu fui dando uma palestra Ali sobre orientação A escola que me contratou E foi muito interessante Porque eles ficaram Uma semana antes Colocando perguntas Dentro da caixinha Para eu responder Lá durante a palestra Mas foi incrível o momento Porque quando eu olhei Assim A maioria dos adolescentes Tudo ali centrado Com o bebê no colo Assim aquilo Você já leva a um impacto E segundo Eles estavam me perguntando Assim Eu posso usar O óleo de máquina Que minha mãe costura Para ter relação sexual Eu posso estar usando Aí falando assim Tipo se mantenga Condicionador E no seu Sabe Então a gente está falando Que orientação Ela é proteção Se eu tiro a minha responsabilidade Eu coloco na mão do outro Que a gente vê Muita transferência De responsabilidade Se eu não falo A escola vai falar Se a escola não fala A igreja vai falar Se ninguém fala A gente está tendo aí O efeito de tudo isso Que são adolescentes Pessoas tristes Violentadas Às vezes com seu futuro Aí todo comprometido Por falta de orientação Os pais vieram no sexo Nós vamos continuar fazendo sexo O sexo faz parte da vida da gente Por isso que a gente precisa Se informar sobre ele A gente precisa entender Todos nós Vamos chegar um momento A gente tem um lado Dentro da filogenética Nós somos animais Vai ter instinto Vai ter vontade Como que eu vou lidar com isso Com essa curiosidade Com meu hormônio Com as minhas vontades E aí Um momento vai chegar A partir dos 10 anos Começa 10, 11 anos Já vai começar Então os pais Eles precisam se orientar Para dialogar com seus filhos Estabelecer um vínculo De confiança Eu lembro o que você falou Nessa história Que eu contei aqui Foi desencadeado Depois Logo depois Porque foi uma coisa Pública Dentro da escola E tal Aconteceu uma situação Com um menino Que era um dos meninos Mais ruins da escola Todo mundo Era pestinha Era pestinha Esse conceito E aí Uma professora De português Ela teve A sensibilidade De uma vez por mês Ela falar sobre sexo E era melhor Quando você falou Que deu a palestra Eu lembrei disso Era a melhor aula dela Porque a gente parava Para Um quilo E ela falava de que? Falava de tudo Na idade Naquela época Você fala de qualquer coisa Naquela época Ela já falava de tudo Porque nós éramos Adolescentes 13, 14 anos Então ela falava De uma forma muito Para o interior do Nordeste Naquela época Dá uma ideia De que ela falava Cara, ela falava De penetração Ela falava Que tem que ter cuidado Não existia preservativo Naquela época Não tinha Ai, deram 90 anos atrás É verdade Não existia Eu sou de Eu nasci em 66 No antigo Egito Tinha preservativo Era com a tripa do boi Era tripa de boi Que se fazia Não existia? Existia No Egito antigo Já existia Eu entendo dele De chegar Por exemplo Até hoje As pessoas falam Ai, eu não tenho relação sexual Porque compromete A minha sensibilidade Os preservativos Estão super avançados Você tem Ali que chega Tão próximo A textura da sua pele Compromete muito pouco A sua resposta sensitiva Mas a gente Mas a gente Ainda naquele tempo De que Nossa, o preservativo Eu não vou sentir Nada com ele Então tem muito Uma coisa Que já está Muito assim Impregnada Nos nossos pensamentos Que isso vai ter Uma reação no corpo É realmente Eu não vou sentir nada Então assim É uma questão Da gente estar Desconstruindo isso Então assim A responsabilidade é sua Então assim Cada um tem que ter A responsabilidade Com o seu corpo Com a sua saúde E a saúde do outro Então ah Porque ele não chegou lá Ele não levou preservativo O que? Mas você levou Mas eu sou mulher E a sua responsabilidade Com você E com o outro Então onde está Se o outro não está Com preservativo Eu não transo Então assim Em primeiro lugar É a minha saúde E saber as consequências Daquilo ali Ao longo da vida Você é muito assediada Para a mulher Eu também Como que você Como que você lida Com isso E principalmente Qual a diferença Do assédio do homem Para a mulher Assim a mulher Ela marca um pouco mais Acho que a mulher Elas são mais diretas É Por ela ter um pouco Mais uma descrição Mas ela te marca mais Assim Ela insiste mais Ela insiste um tempo mais É Você também é muito cantada Para a mulher Já cantei algumas mulheres Inclusive A sua Você lembra Não Eu estou fazendo A pergunta séria E se disse Étero Responda Responda Você não é hétero Já Já beijei mulheres E qual foi a sensação A mesma coisa De beijar um homem Eu beijei Um outro ser humano Eu não tive contato Não tive sexo Não tive nada Não tive corpo Não tive pele Você sentiu Você sentiu Uma olhadinha Como você se sente Uma olhadinha Quando beija um homem Claro que não Porque foi aí Que eu decidi Que eu vi Que eu entendi Que eu sou hétero Não tenho desejo Por uma outra pessoa Do mesmo sexo Mas é o que eu falei É importante você saber É importante ter aula É importante conversar Com gente sobre isso Por exemplo Eu fui privilegiada Pela minha mãe Quando eu descobri A vida sexual Minha mãe falou Olha Estou falando para você Não transar não Mas usa 10 camisinhas Uma em cima da outra Não quero nem saber Que tamanho vai ficar Porque a preocupação Da minha mãe Era a doença E a gravidez Não que eu estava Iniciando a minha vida sexual Entendeu? Então assim Depois eu parei Amigas Relacionamento Cara A mãe de ninguém Falou Use camisinha Nenhuma mãe Deu para uma menina Um presente Hoje É o que o Flaviano Falou Na periferia Das grandes cidades E no interior Sim Você tem As adolescentes Tudo com filhos Meninas com 12 13 anos Tudo já mãe É um absurdo Por falta de orientação Lá em Nova Almeida As meninas de 11 12 anos Já estão sendo Seu segundo Terceiro neto Bom Já tem Muito Mas ó Uma coisa sobre sexo Que todo mundo fala Ah depois que tem filho Talvez ela vai falar Do consultório dela Ah o sexo acaba Cara se o sexo acabasse Depois que você tem seu filho Você não ia ter o segundo filho Os meninos Iam ter irmãos Eu não ia ter irmão Você não ia ter dois filhos Eu acho que é um tabu Na vida de todo mundo Questão de desejo Igual ela estava falando Antes aqui Ah mas qual é a fantasia Cara nós mulheres temos Mas não fomos educados Não é pelos nossos pais não Vizinho Vergonha Ah de falar Isso aquilo Ah o homem pode ter Duas mulheres Tá e a mulher Não pode ter dois homens Quem mais procura Esse tipo de saúde A homossexual Hétero Homem Mulher Isso aquilo Brinquedos Eu fui para uma loja De sex shop Estava cheio de perguntas Aqui antes para ela Mas assim É um mundo É como se você fosse No supermercado E falar Gente eu só vi isso aqui Em filme Cara isso aqui existe Então não foi feito Para aquilo ali Foi feito para usar Alguém usou antes Então assim É um mundo É uma vida assim Que existe Fora sua casa Então assim É entre quatro paredes Igual ela falou Vou para a cama Tenho um problema Do cachorro Do trabalho Disso daquilo Então você começa A ser educado hoje Para meditação Lá Apaga a luz do quarto Desliga o celular Vem dormir Começa a ter uma noite Mais calma Para você começar A dormir mais cedo Faça isso Para você transar também Vá para o quarto Antes Começa a limpar a mente Começa a esquecer Deixar o problema Da porta para fora Você não deixa Quando você vem para o trabalho Você não deixa o trabalho A casa em casa E abre a caixinha do trabalho Cara vai para o quarto Mas as pessoas não são educadas Vamos meditar Vamos limpar a mente Vamos fazer uma oração Vamos dormir Ter uma noite tranquila Que eu não consigo dormir Ter uma boa noite de sono Sexo é a mesma coisa Se você não se limpar Para entrar naquele quarto E estar com sua relação Ali Eu acho que não vai A gente entender Qual é o lugar do sexo Na nossa vida Porque se eu tiver O sexo Só nesse lugar De satisfazer o outro Como muitas mulheres Aprenderam Realmente O sexo Ele vai se tornar Um lugar pesado Um lugar doloroso Por que que muitas Disfunções sexuais Elas vão se desenvolvendo E dentro do relacionamento Porque o corpo Ele aprendeu a rejeitar Aquela relação Aquele momento Porque não é um lugar De prazer para mim Por que que ele não é Como que eu aprendi A lidar com esse sexo Em que lugar Esse sexo está na minha vida Então eu preciso Também me questionar Para entender Se eu vou Para essa relação Também para sentir prazer Ou se eu vou Só para satisfazer o outro Essa é uma questão Então o sexo Ele tem que primeiro Ser bom comigo Para ele ser bom Com o outro Enquanto eu não aprender A ter essa relação Comigo Essa relação Não vai ser gostosa Com o outro Outra A mulher no geral Então Ela está lá Sempre envolvida Com a dinâmica da casa Do filho Aquelas múltiplas atividades Às vezes Quando ela chega na cama Ela vai dormir Ela quer deitar Ela quer descansar Mesmo porque ter sono Dormir bem É prazer Então ela também Vai se render aquilo ali Outro momento É Eu sempre sugiro As mulheres Eles tiram uma vez Por semana Para você se tocar Para você tomar um banho Prestando atenção na água No toque Nas sensações Isso tudo é sensação Então se eu não estou Conectada com o meu corpo Muito menos Eu vou estar conectada Com o corpo do outro Então assim Abrir um espaço Para a gente ter uma relação Saudável É uma questão de educação Então Não foi porque eu aprendi A lidar assim Com o sexo Que eu preciso Continuar com ele Assim na minha vida Agora Não adianta É o que eu escuto Dentro do consultório Assim gente Ah porque já vai Toca direto Na minha vagina Você toca no rum Já tocou no peito Já acha que está pronto Sim Então cada um Você tem que dialogar Assim Tem que dialogar Não tem jeito Então outra coisa Aquele dia não está legal Hoje não está legal Mas então namorar Amanhã Amanhã vai ser melhor Amanhã eu vou ter Um pouco de mais de tempo Negocia Então assim Tem que ser bom para os dois Qual o percentual De casamento acabar Por falta de sexo bom? 80% 80, 90 No consultório Um monte Quando já chegam assim Porque Ou você vira amigos Ou você vira vizinhos Ou você vai virando estranho Ou às vezes Ok o sexo Ele não é um momento importante Mas eu tenho na casais Olha a gente tem 40 anos juntos Mas assim Para mim O que que dá prazer para ela? Dá prazer para ela Quando eu vou na feira Eu faço feira Eu levo flores Dá prazer para ela Quando eu faço o café dela De manhã Quando eu cuido Então isso Por fato disso Dá prazer a ela Então isso vai dando prazer Ao dia E aí chega naquele momento Aquele troque Aquela gentileza Isso faz com que a mulher Ela esteja também mais Mais relaxada Mais aberta Para aquele momento Mas a gente não fala Só de mulheres Tem muitos homens Que tem essa característica Mais emocional também Que às vezes Para muitos homens É no consultório Se brigou Eu não gosto de fazer sexo Porque eu estou mal Se ela falou atravessado comigo Eu não vou conseguir ter relação Não estou dizendo O que é o certo e o que é errado Cada um tem a sua resposta sexual E sabe o que é importante Para ter os gatilhos Para levar ali para a relação Mas muitos casais se separam Quando o sexo se desconectam Isso é assim De fato Um monte no consultório Mas é um monte Os capítulos Eu acho que eu vou fazer Esse curso de psicologia Porque o cara pode fazer Um curso bebido Ele está bebido Eu vou assistir Eu não vou dar aula Valeu 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 as pessoas de casa Obrigado Vem para quem fica aqui Fica aqui desse lado Fica melhor Fica mais bonito Assuma o copo dele Para a gente poder chegar Aqui no final Com a Monique Guedes Acho que está fechando Ali da chave O Fábio ali Para ele sair Por gentileza A chave é ele Abaixo da música E aí É muito doido Flavio Nesse negócio Que a gente Não imagina Meu avô já morreu Tem uns 20 anos Meu bisavô na realidade Já morreu Tem uns 20 anos Eu morava na Paraíba ainda Então tem mais de 20 anos E aí você fica imaginando O seguinte Que uma pessoa com 90 anos Naquela época Ainda fazia sexo Hoje em dia A perspectiva de vida Do brasileiro É muito maior Você acha que um homem Com uma vida saudável Ele consegue chegar Até quantos anos Sem precisar De fazer sexo Com o azulzinho Tem muitos homens Assim Que eu vejo lá Com 60, 65, 70 anos Que ainda Segundo eles Fazem atividade física Muito tempo Tem uma alimentação regulada Sempre está com os hormônios Ali Sempre em dias Então você tem Uma resposta legal Porque assim Você não pode Exercer aquela rigidez Peniana Mas você tem Tantas outras formas É o corpo É a mão É a boca Então isso tudo Está ali no conjunto Mas eu acho que o avô Não usava a boca Naquela época Era difícil Mais uma coisa Que eu acho interessante Olha isso é o que a sua avó Não te contava Provavelmente ele usava assim Não só a boca E uma coisa É que eu acho interessante Porque antes as pessoas Elas Menos acesso A tecnologia Elas eram muito Muito corpo Então se tocava mais Sentiam mais Hoje em dia as pessoas Estão muito Num recurso ali De tela Então assim Aumentou muito A gente pega os jovens Hoje em dia Tem acesso a filmes pornosos 11 anos de idade E 17 já estão tomando Viagra Isso é aqui Estudos A gente tem estudos sobre isso O número de adolescentes Que já fazem uso Eu tenho um monte Eu tenho clientes de 25 anos Que já estão desfuncionais Sexualmente Porque já desde cedo Já não se sentem seguros Tem medo Uma ansiedade Porque espera De entregar um conteúdo Pro outro Que às vezes Performance Não é o sentir É performance Mas uma coisa que você falou aqui Um aspecto Que é fundamental É a informação Hoje em dia tem internet Tem profissionais como você Naquela época não existia E eu lembro muito Muito da minha fase De adolescência No interior Da Paraíba Onde eu tinha Três amigos Um mais sacana Do que o outro E eles mais velhos Do que eu Dois, três anos Mais velhos do que eu E eu tenho um amigo Que a gente ia tomar banho Cachoeiro e tal E ele era quem tinha O pênis maior Dos quatro Quem tinha? Esse amigo Amigo nosso Ah, tá Tinha um pênis maior De nós quatro E aí a gente Eu era mais novo Eu e o outro amigo Eram mais novos E aí eu perguntei a ele Cara, como é que Essa porra cresce assim Pra eu chegar na sua idade Com o pito Do tamanho do teu Eu disse Batendo muita pueta por dia Eu batia quatro, cinco Seis puetas por dia Aí cresceu Cara, eu não fui nessa onda Lá dentro Chegou um dia Você não vai acreditar Eu fui um moleque Assim com os presos Pra quatorze anos Eu peguei uma semana Vou fazer esse negócio crescer Olha a falta de informação Aí comecei Vou bater o recorde dele Teve uma hora Que ficou na carne Ficou na carne De tanto Que não tinha lubrificante Não tinha nada Aquele negócio E ficou aquela coisa De tanto Olha que doideira A falta de informação O que é que faz Com o adolescente Que eu acho que até hoje Deve existir Esse tipo de coisa Mas assim No meu consultório Tem um monte Não tem É medicação errada É uma expectativa irreal Sobre a sexualidade É projetar assim Questões fantasiosas De tamanho O tamanho A performance Que agrada mais Então assim A falta de informação Gera uma sociedade adoecida Uma sociedade adoecida É uma sociedade agressiva Nós somos agressivos No sentido Que nós somos Um dos países Que mais acessam Filmes com travestis Com várias outras formas De performance sexual E somos o que mais mata Mais mata travestis Mais violentam Os homossexuais Eu tenho uma curiosidade Aqui Além dessa violência toda Mas só para matar a curiosidade O negócio cresceu mais Do que o dele Tá? O seu ficou maior Que o dele? Que bom Você encontrou Você foi lá depois Da mulher que não Ele para saber Estava maior que o dele Ou da época Do tamanho que estava o dele Não sei Fiquei numa dúvida Quem são Quem são as pessoas Que mais procuram Sexo Que não Que tá em falta Mulher ou homem No consultório Mulher procura mais O sexo e não tem Tem essa reclamação Dentro de casa Números assim Mais ou menos Ou homem que procura Muito sexo Dentro de casa E não encontra Quem são Quem é o público Feminino ou masculino Que mais procura E está em falta O homem O homem procura mais E está em falta Casa Casa Relação Namorado A relação A gente está tendo Assim Menos falta de sexo Mas nas mulheres Eu vejo as mulheres Solteiras Reclamando muito Assim Dessa questão Assim Ah Para fazer o sexo Tem um monte Mas para se relacionar Tem poucos Então assim Eu vejo Essa troca um pouco Diferente Nesse aspecto A mulher Ela quer um relacionamento Para ela ter um sexo legal Quem é mais visual O homem ou a mulher Acho que os dois São visuais Mas os homens Aprenderam a olhar mais O corpo aprecia mais A ter os gatilhos De prazer Através do visual Do que as mulheres Mas muitas mulheres São visuais Tanto que as mulheres Falam Olha Não sinta atração Meu parceiro Porque ele não está Como eu estava antes Não cuida da sua higiene Não cuida do seu físico Mulheres reclamam igual É uma coisa muito louca Porque como eu fui criado Com um pai bronco Assim No interior do Nordeste E tal Meu pai era muito ignorante E eu tinha um Um primo do meu pai Que é meu primo segundo Que era da idade do meu pai E já era avançadíssimo Nessa onda de sexo Ele era caminhoneiro Então ele voltava Para a minha cidade E uma vez Eu lembro disso Eu já era Já era casado Não era casado Acho que eu já era casado Nessa época E aí eu cheguei no bar Meu pai estava bebendo Com esse meu primo E meu primo começou A me pedir para sacanear O meu pai Dizer que Que eu Fazia sexo oral Eu ia lá E tal E não sei o que E tal Aí meu pai Não admitia isso De jeito nenhum Que ele nunca tinha feito Aí eu chegava Pai Fala a verdade O senhor nunca deu uma lambidinha lá não Menino Deixa de conversa Você faz isso É Claro pai Não Coisa nojenta Aí cuspia no bar Cuspia no chão do bar Aí eu digo Pô O senhor quer dizer Que o senhor nunca fez com mamãe Mamãe nunca sentiu Essa sensação Respeite sua mãe Cara safado Era nesse nível Cara E o louco É o seguinte Meu pai morreu Já tem quase 30 anos A minha mãe Até hoje Quando toma um vinho Ela lembra do meu pai E começa a falar Ai que saudade Era tão bom Com seu pai Eu digo Cara como é que pode isso Meu pai dele lambia E a senhora Você que pensa Então meu pai era um mentiroso Da porra A mesma coisa Seu avô mentiu Para você Seu pai mentiu Seu avô mentiu Com certeza Seu avô usava a boca Não era só o instrumento dele Mas eu tive essa Seu avô é demais Meu pai até que saiu Mas eu tive essa experiência Assim no âmbito familiar De ouvir isso Assim Não Seu pai nunca fez isso Eu também nunca fiz isso Mas isso não é coisa de Deus É porque A Bíblia ela condena Essas práticas Mas eu falei Condena onde Porque assim Se você pegar a Bíblia Principalmente em Cantares de Salomão Você vê que livro erótico Que é aquilo Aquilo é um sexo tântrico Sim O que é aquilo ali Um dos livros mais eróticos Que eu já li Então ele traz O conceito do sexo Com prazer Com vontade Com entrega Você passa horas e horas Mergulhada no vale Sentindo o seu líquido Seu sabor Sua essência O que é isso? De que a gente está falando? Para você estar horas e horas Mergulhada no seu vale Eu vou te falar que Bebendo cálice Sobre o seu umbigo Você assim De tudo que você já viu Falando de religião Você acha que Jesus Morreu virgem? É uma polêmica, né? É uma polêmica Assim No meu ponto de vista Assim Acho que não Assim 33 anos Mesmo naquela época Virgem Com Maria Madalena Linda do lado dele Ali todo dia Porque tem muito Uma questão assim Eu acho um pouco Delicado, né? A gente Assim Definir algumas coisas Mas eu tenho muito Questionamento mesmo Assim Sobre a parte da Bíblia Por exemplo Igual a Eva Que traz como A primeira mulher de Adão Não foi ela a Eva A primeira mulher de Adão A primeira mulher de Adão Foi a Lilith Quem foi a Lilith? Por que ela foi expulsa Do paraíso? Porque um dos primeiros Questionamentos dela foi Por que eu tenho que me deitar Debaixo de ti? Por que que eu Que não posso Estar em cima de você? A mulher já era empoderada Naquela época, né? A Lilith Ela traz uma perspectiva Se você pegar Gênesis 23 Versículo 6 em diante Você vai perceber Que ela teve Um comportamento Muito de questionar O lugar da mulher Esse papel da mulher, né? Por que que durante Tanto tempo Na história Mulher caças a bruxas Que a mulher Se a gente pegar Nos filmes Mulher que questiona Ela tem um papel de bruxa A mulher que ela não aceita Determinado movimento Porque ela é má Então você pode ver Que sempre essa mulher Que ela Ela é mais revolucionária Ou ela não aceita O que está imposto Então ela não é tida Como uma mulher Decente Uma mulher Para ser prestigiada Então isso tudo Vem de uma própria Cultura cristã Eu não estou falando Sobre espiritualidade Estou falando sobre Religiosidade São coisas diferentes A religião Ela traz seus dogmas Ela traz suas organizações É uma organização De homens Que estão ali Que pegou a forma De ele olhar Aquela doutrina E colocar aquilo Organizado Sobre o movimento Ali da sua igreja Como aquilo vai ser Desenvolvido Entre seus membros É uma coisa A gente falar De espiritualidade É de outra É Espiritualidade Você fala de fé Fé e religião São duas coisas Porque como você acredita Como que você lida Porque às vezes Tem tantas pessoas Que estão dentro De uma determinada religião São pessoas Que tinham que passar Por uma reforma Psicológica É um homem Sem humanidade É a perda Da humanidade No homem Na sua percepção A mulher Ela sente mais prazer Por cima Ou por baixo Já que você falou Por cima No fato No fato de ela Estar com o seu corpo Mais exposto Ela fazer a pressão Que ela quer E o clitóris dela Está muito disponível Para captar sensações Então ela rebola Joga pra frente Pra trás Da forma como ela quer Mas assim Isso eu escuto muito Também das mulheres Eu adoro ficar por cima Porque ali por cima Eu consigo Ela tem mais domínio Sobre o corpo dela O corpo dela Está mais livre Para ela se expressar E uma outra pergunta Por que o homem É tão resistente Ao beijo grego? Questões morais Se você pode ter O beijo na boca No mamilo No peito Na mão No joelho Por que você não pode Ser no homem? O corpo é uma unidade Sabe? Não é que eu sou Uma pessoa da cintura Para cima Eu tenho que ser Outra da cintura Para baixo É regra moral Mas se você pegar Em um processo histórico Assim Imagina os homens Indo sair Embando Ficar dias e dias Em caça Em busca Os homens Se relacionavam como? Sim As mulheres Se relacionavam como? Quando a gente fala Ilha de lesbos O que a gente traz O que é o lesbianismo É porque só eram mulheres Ficavam nessa ilha Os caras saiam Ficavam tanto tempo fora As mulheres se relacionavam Entre elas Então assim É muito uma questão A religião Ela trouxe muito Essa questão Dessa divisão Porque é mais fácil A gente controlar o outro Então quando eu entendo Que eu acho Que esse vinho aqui É pecado Então eu não vou tomar ele Então eu consigo Te controlar melhor Quando eu aprendo Que eu posso tomar o vinho Que ele é gostoso Que ele vai me dar prazer E tatatá Eu tenho mais liberdade Então assim A religião Ela te trouxe também Uma forma de te controlar De te manipular A religião fez o homem temer Temer a Deus E segurar algumas coisas Por exemplo É assim Cometer um pecado de matar Tem alguns homens que matam Mas muitos não matam Porque tem medo Porque temem a Deus Da mesma forma E é ótimo E é ótimo Eu vejo esse papel Ser até importante Não podemos deixar De pensar Que nós somos animais Civilizados A gente vive em civilização A gente tem regras morais A gente tem regras de valores A gente tem regras jurídicas Então a gente tem que se manter Dentro de um funcionamento social Até para as coisas funcionarem Mas lembrando que Filogeneticamente Nós não podemos deixar De pensar Que nós somos munidos Às vezes de raiva De ódio De prazer De muitos sentimentos Que pode te levar A situações Que não são nada Eu acho que o bloqueio Está mais em quem vai fazer Do que em quem vai receber Eu lidar com a dúvida Imagina Eu lidar com a dúvida Se eu fazer E ele gostar E se Esse Se Ele te abra Várias condições De você Às vezes Experimentar tantas coisas boas Na vida Eu? Eu arrepio até o cabelo Todo dia Eu acho excelente É bom demais Se não tiver aquilo ali Não tem sexo Gente Arrepio Meu amigo A costurazinha Fica toda arrepiada Fica Tem cliente Chegam lá na loja E falam assim Ai meu Deus Chegam lá para morar É porque meu marido Aceitou que eu colocasse o dedo Eu falei Gente E você coloca a língua Mais aonde? E por que você pode colocar aí? A língua ou o dedo? Calma aí Ela ficou nervosa Era a língua ou o dedo A língua ou o dedo Ou às vezes foi passando Porque a gente dentro de um curso Por exemplo Da massagem peniana Lá que a gente vai trabalhando A gente vai falando assim Olha O corpo Quanto mais relaxado Mais estimos Mais prazer Mais a pessoa Ela está entrega Aquelas sensações Mas aí começa a barreira Não E se eu botar o dedo E se eu botar a boca Eu falei E se eu botar Está tudo certo E deixa o outro sentir Vamos voltar ali no tântrico Ali naquela massagem Tirando aquela massagem peniana A massagem tântrica Você já fez uma massagem tântrica? Estou louca para fazer É independente É homem ou mulher Já quiserem você? Estou louca para fazer Quero ir lá Eu quero que eu faça em mim Eu quero que estou cansada De ficar elezando homem Deixa eu só te falar uma coisa Aí aquela questão ali Da massagem tântrica Que é um tabu Para muita gente E outra coisa Estudando dentro da espiritualidade O quanto que a pessoa Trabalha espiritual Dentro da massagem tântrica É um absurdo para muita gente Mas isso é realidade Mas algumas pessoas Procuram a massagem tântrica Com outros olhos Para vulgarizar A situação que não é para isso Que a massagem tântrica vem Ela veio para despertar Algo em você E fazer com que o outro Te ajude Com que você se conheça Para que você Dentro da sua vida Dentro da sua casa Da sua caixinha Você se abre E viva melhor Entre outros Dentro do seu parceiro Dentro de casa Consigo Com seu namorado Seu relacionamento Enfim Até mesmo quem não é casado Nada Dentro da massagem tântrica Essa questão Da massagem Como é esse contato Da pessoa Esse bloqueio da pessoa Mas o que é isso O que faz lá Ela já te procura Querendo saber isso Porque Você não lê Massagem tântrica Por aí Não tem Você vai entrar Obviamente que ninguém Vai postar uma massagem tântrica Na internet Da forma que ela é feita Mas existe um estudo Dentro dela O seu cliente Vai voltar Para você Com o seu retorno Da sua massagem tântrica Do que aconteceu Das mudanças Tanto que a sua experiência Você teve que fazer Um outro trabalho Que foi psicológico Com o seu antigo parceiro Que era Trazer ele de volta Para ele mesmo Porque aquilo era um absurdo Mas isso Provavelmente deve ter sido Da criação dele Ele não Meu Deus Que absurdo é esse Como você vê A massagem tântrica Hoje No relacionamento Consigo mesmo E com o outro A massagem tântrica Ela é uma expansão Assim da nossa consciência Quanto ao nosso prazer Quanto que é importante A gente entender Sobre o funcionamento Do nosso corpo E como a gente entra E como a gente sai De uma relação Eu acho que o tântrica Ele tem essa questão Assim né De um sagrado Que é Quando a gente fala Que ele Ele estimula A espiritualidade Que a espiritualidade É você estar mais Porque quanto melhor Eu estou com o meu corpo Com o meu prazer Mas eu estou próximo Daquilo que eu acredito Que é bom Que é bem Dentre eles A minha parte Da minha espiritualidade E só que o tantra É lógico E quando ele foi sofrendo Essas interferências Culturais Porque se a gente pegar A técnica do tantra Ela tem mais de Sei lá Três mil anos De história Tanto que se você pegar Várias passagens da bíblia Você vai perceber Que ali se fala Também de um sexo tântrico Porque o próprio A bíblia foi escrito No oriente Então só a gente pegar Sobre a valorização Do corpo Da sensação Do prazer De forma saudável Só que se traz isso De forma vulgar Aí você vai pegar lá Uns anúncios Dos jornais Assim Ah eu faço Massagem tântrica Com liberação Eu faço tântrica Com isso Com aquilo O que seria Massagem tântrica Com liberação Então eu vou lá Te estimulo Estimulo Eu faço uma penetração E ejaculo Mas não de um contexto Que não é esse o propósito Sabe O propósito Geralmente do tantra É você aumentar A sua capacidade De sentir prazer De dar prazer De estar em sintonia Não só com o genital Mas os pés Da cabeça É você botar O seu corpo Para gerar Essa energia De prazer Ótimo A questão É saudável É interessante Eu ministro um curso Junto com um terapeuta Que ele faz A parte corporal E eu trabalho Os outros aspectos Da massagem Eu não toco em cliente Eu não executo Massagem tântrica Quando eu vou ministrar Um curso Que vai Eu sei lá Quero ir lá no meu consultório Quero aprender a fazer Massagem tântrica Eu vou fazer toda a parte Da técnica Não vou mostrar Nenhum boneco Mas se você quiser Ir para a vivência A gente tem um dia Que tem um curso Com a vivência E com um profissional Eu não toco Então que isso fica assim A gente deixar claro Para a pessoa não imaginar Ah, vou marcar massagem Tântrica com você Justamente por causa Do próprio código de ética Do trabalho E não é a linha Que eu sigo Para o trabalho Sabe Mas eu acho incrível Eu sou adepta Eu sou Acho que Vale muito a pena É outro nível Já é um outro nível Que você vai para o relacionamento É um passo bem mais avançado Tem que estar muito disponível Quero saber dos brinquedinhos Vamos falar sobre brinquedinhos De todos os brinquedinhos O que vocês querem saber De brinquedos Todos os brinquedinhos Sabe que tem capa? Capa Capa Você pega O seu instrumento lá E compra uma capa Não é uma camisinha É uma capa Pô, então tem que cortar a capa Da minha moto em cima Não, meu amor Capa Mas não é uma camisinha A sensação não é de uma camisinha É vendo agora riu ali Eu fazendo propaganda Eu acho que os produtos eróticos Ele vira uma parceria No relacionamento Tem momento que Vai te dar a sensação Que ali Aquele momento Não vai te provocar Então ele mais agrega Eu vejo A parte dos produtos Acho que tem acessório Para homens Para mulheres Para casais A capa Ela serve para Quando você veste o pênis Ele tem várias funções Entre ela Ele aumenta A espessura peniana Ele diminui a sensibilidade Para quem tem ejaculação rápida Então às vezes A pessoa quer Ela bota uma capa Mas eu quero ganhar Uns 3 centímetros a mais Então assim Tem N funções Né Então E ela tem Lisa Tem com Alguns detalhes Ondulações Bolinhas Sem bolinhas E vai Então a capa Ela serve muito Para diminuir A sensibilidade Para quem Quem tem uma ejaculação rápida E às vezes Para aumentar a espessura peniana Agora a gente vende Muitos olhos A gente vende Muitos vibradores A questão dos olhos Que tem que esquenta E que esfria Na relação Sem nenhum Nenhum acessório Sem nenhum produto Esquenta Contato Pele Aquela Sensação toda Esquenta Esquenta e fria Esquenta no cara Esfria na mulher O porquê Essa junção E Qual é esse prazer A variação De sensações Para muitas pessoas Isso dá Uma É porque Quando a gente fala Do sexo Do prazer Ele é subjetivo Então assim Às vezes Ah eu não gosto Coisa que gela Mas tem gente Que ama coisa que gela Eu gosto de coisa que esquenta Tem gente que odeia Coisa que esquenta Então assim Você vai agregar Então não é todos os dias Que eu vou usar aquilo Mas sei lá Tem um momento Que você está com mais tempo Você quer brincar Eu acho que essa coisa Lúdica do sexo Ela é muito prazerosa É você se render A curiosidade E as sensações Eu pensei que fosse mais A curiosidade De saber como que é Estar na relação No gelado Porque o quente A gente já sabe Pensei que fosse isso Porque o plugue anel Surgiu como Da onde Pra que Que é a última Sensação Aí agora O plugue Ele serve como um dilatador Ele dilata A musculatura Por ser uma musculatura Ele tem um plugue Que você coloca no ânus Que ele é uma joia Então ele tem Ou joia Esse anel dela Pro lado de fora Assim E o plugue fica lá dentro O plugue é desse tamanho Aqui Então aí Ele dilata a musculatura Ele gera contrações Ele Quando eu coloco aqui O plugue Ele gera Uma Como se fosse Ele aumenta A vagina Ela fica mais apertada Então As pessoas sentem mais prazer Quando o plugue Tá inserido no ânus Com o aumento do atrito No canal vaginal Ele serve também Como uma fantasia Tem um acessório aqui E tal Tem ele com um rabo gigantesco Aí tem cliente que veste fantasia Sai gatinhando Com aquele rabo Tem uma que veste coelhinha E bota aquele pompom Fica brilhante na bunda Então a pessoa fica lá Naquela posição Que sabemos Qual Fica brilhante Eu achei que era só Pra ficar bonitinho Ele dilata Ele relaxa Ele estimula Muitas pessoas amam Pô isso é legal Gostei dessa parada Ele é muito bom Assim Você tem que ir Pro um diferente Vai entendendo Vai sentindo Eu acho que se Evandro botar Vai quebrar Pra garrair Eu acho que ele não tem mais não Eu quero saber Qual é a dica Pra quem quer dar O orifício Como é o nome O orifício circular Corrugado Qual é a melhor dica Pra pessoa dar E se emprestar Porque ela vai levar De volta pra casa Com ela Então ela vai dar Uma emprestada Qual é a melhor dica Pra ir a primeira vez Resumindo A Monique quer dar o orifício circular Corrugado dela Ela quer que você explique pra ela Está sendo pedido muito em casa Eu falei que não está tendo como O gaúcho está querendo Entrar no orifício circular Corrugado É A gente falou que era gaúcho Então por favor Flaviana explica aí pra Monique Como é que ela faz Pra poder Saber que o sexo anal Ele pode ser prazeroso É um ponto Que pode sim Dar muito prazer Porém ele precisa ser Um pouco mais trabalhado Por ele não ter Um relaxamento natural Muito pelo contrário Na tensão Ele gera mais contrações A contração Ele vai gerar o que? Esse fechamento Muito mais intenso Do que o normal Então se ele está intenso Ele não tem uma lubrificação natural Ele vai causar dor Se você forçar ali Uma penetração Então o que eu preciso fazer? Quando eu rebolo Eu solto Eu giro meu quadril Eu vou relaxar mais a musculatura Um bom lubrificante A base de água Por fato dele não ter A lubrificação natural E posição de lado É onde você tem mais controle Sobre essa introdução E um outro estimulador Que você pode ter um vibradorzinho Ou a mão Ou um toque simultâneo Ali na parte do clitóris Bem resolvido Precisamos acho que Só o lubrificante E a base de água Que rebolar já está tranquilo Se prepara que tu vai No orifício circular Com a rogada de menina Em breve, em breve Ótimo Flaviana A gente está muito feliz Que você veio aqui Bater esse papo com a gente Foi muito legal Muito esclarecedor A gente fica brincando Mas o sexo é uma coisa Muito séria Muito Deixa as pessoas Muito felizes E ao mesmo tempo Deixou muito triste As pessoas que não conseguem Fazer sexo De uma forma bacana Então a gente deseja Que todo mundo possa Tenha a possibilidade De aprender Com profissionais Como você Para poder Melhorar a sua vida sexual Porque ser uma vida sexual Eu acho que a pessoa Não é feliz completamente Eu acho que A felicidade completa É quando você tem Realmente uma relação sexual Com você Como você falou E com uma outra pessoa Ou com outras pessoas De uma forma bacana Eu acho que É justamente isso E para a gente Encerrar aqui A participação da Monique Super especial É bacana ter uma mulher Também para fazer Essas perguntas E bater esse papo aqui Porque Às vezes a gente fica Só com o desejo meu E do Fábio De perguntar coisas Inerentes ao sexo do homem Mas eu acho que O legal foi a Monique Ter vindo e ter participado Também A gente trazer a Monique Para esse papo E eu queria te perguntar Duas coisas Que a gente geralmente Pergunta no final Dos nossos papos aqui O que é que te deixa Muito triste E o que é que te deixa Feliz logo O que me deixa Muito triste Assim No geral Ou na parte sexual No geral Mas se você quiser Falar na parte sexual Fica mais apimentado É Olha O que me deixa Muito triste É assim Às vezes É a falta de incapacidade De gerar algumas Algumas coisas Quando a gente Politicamente Me deixa triste Eu tenho Eu tenho me sentido Muito triste Ultimamente Quando liga Não sinto vontade De ligar uma televisão Porque se eu ligo Às vezes Você te deixa triste No geral Eu sou uma pessoa Mais alegre Mais para cima Reflito bastante Sobre as coisas Mas assim Eu acho que Esse momento Político Tem me deixado Muito triste Assim A falta De tolerância Das pessoas Isso tem sido Muito ruim As pessoas Eu sinto as pessoas Muito agressivas No geral Assim Isso me deixa Muito triste Me deixa triste Também no consultório Ver tantas pessoas Jovens Pessoas Muito tempo Infelizes Em busca De uma projeção Que às vezes Não existem Quanto que a gente Precisa trabalhar O autoconhecimento A gente precisa Se entender Eu fiz ontem 40 anos E foi super legal Que eu acho Que nessa Chegada dos 40 anos O que que me traz A gente vai aprendendo A estar menos No outro E mais na gente A gente começa A entender Que isso te pertence E não pertence A mim A gente começa A se limpar Mais Dos entulhos Do lixo Dos outros Eu acho Que a maturidade Ela te traz Um pouco Nesse lugar Sabe Então ontem Foi meu aniversário Então isso é super legal Você falou que você Ontem não sabia Que era o teu aniversário Não foi dia 29 Foi domingo então Hoje é 31 Acho que é isso Me deixa muito feliz Assim Realizar Eu falo Quero isso Consigo isso E eu sou muito Assim Botei uma coisa Na cabeça Enquanto que eu não vejo Aquilo virar Materializar Eu acho que eu Não consigo Sabe Abrir mão Daquilo facilmente Então eu não Abro mão facilmente Dos meus sonhos Bacana Isso eu acho Que me deixa Muito feliz E me deixa muito feliz Quando eu vejo Uma pessoa falando Assim Olha Mudei Você foi tão importante Nesse momento Da minha vida Aí sempre Eu entendo Que eu estou no lugar certo Que eu faço O que eu gosto Hoje Na idade que eu estou Eu estou no lugar Que eu gosto Eu faço o que eu gosto Eu estou com quem eu gosto Eu aprendi a fazer Minhas escolhas Assim Isso me deixa feliz Bacana Flaviane Brandenberg Sexóloga Maravilhosa Aplausos aqui Muito obrigado Por esse papo Maravilhoso Você que acompanha a gente Por gentileza Nos segue Vou aqui falar Na câmera do meio Nos segue Aqui no nosso canal Se inscreve no nosso canal Deixa o seu like Ativa o sininho Que é muito importante Para a gente Ter você Escrito no nosso canal Tá certo E participando E participando sempre Com a gente Deixando o sininho Ativado aí Para você receber As informações Dos cortes Dos papos Dos podcasts Que a gente está lançando aí E de todos os nossos vídeos Muito obrigado Pela audiência A gente vai ficando por aqui Semana que vem Tem mais papo Essa semana Foi com Flaviane Brandenberg Sexóloga Linda Maravilhosa Acompanhado também De Monique Guedes Vou botar em prática Tudo hoje E Fábio Flores Que correu Para não falar De sexo Do beijo grego Do beijo grego No orifício Circular com a arrugada Valeu gente Beijão Valeu